oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês um vídeo dicionário mas vocês estão vendo né e aqui eu fomei um pouquinho e eu já eu tenho mais personagem de onívoro é e um herbívoro que não precisa comer só precisa beber água mesmo para se montar e não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para fazer todas as notificações como sempre eu não vou ficar enrolando com essa coisa aí toda não porque eu sei que ninguém gosta disso então eu já vou acabar esse bora conversar eu não quero nem falar coisa assim eu tô aqui medo nada um ano com fome procurando comida esse bicho é anívoro como vocês podem ver aqui ó vai dar certo então eu preciso achar comida urgentemente a gente e eu vou pintar meu cabelo e é hoje é domingo e domingo é dia que eu gravo sonaria sonaria é o melhor jogo do joblox mas você sabe porque larga demais e quando traga quando tá gravando larga mais ainda entendeu esse computador melhor da casa mas o computador que tá do meu lado é melhor do que esse mas melhor para ver aulas essas coisas não é para jogar não e tá pega daqui a pouco eu vou começar a tomar dano de fome olha lá a carne para pegar a carne eu achei carne que sorte corre bora lá bora lá bora lá rápido 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 bora bora lá para pegar a carne bora aqui ó carne bem aqui por aqui por aqui bora cadê aquele pedaço de carne eita pega arrasante por rapaz não é possível que foi alucinação não é possível que foi alucinação troca em não chegar perto na água não Eita pé, esse bicho cresce rápido Eu tô no melhor lugar que eu já podia ter Melhor lugar pra eu estar aqui, viu? Cheio de comida, bora lá Pegar a comida Ufa, achei Achei Eu achei Comida Então daqui a pouco eu vou ficar com sede Que droga Bora lá, bora lá Pegue essa comida Pra lá Nossa Eu comi bastante Agora só falta só beber água mesmo Pronto Agora eu vou procurar água Porque eu já tô ficando com sede Então Eita pé Pegar quando eu vou Vou apertar a H pra ver se eu acho Achei Que sorte Pra lá Pra lá Bora 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 achar água Essa coisa Agora tá pra lá Pra lá Pra lá Bora Ali Água Achei Pronto Pronto Bora 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 pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Consegui E ainda E ainda tá de neve Eu tô no deserto E tá com neve Ó Chegar aqui na água Vai dizer que eu vou ter hipotermia Quer ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eita pega É verdade Rápido 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 Bora sair Pô Eu tô no deserto Eu não ia sentir hipotermia Tão fácil Estranho Bora lá Comer aqui Pronto Neve E drone Deixa eu ver Se é difícil voar mesmo É difícil Eu vou muito Pra cima Nossa É É É Tocanha 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 Eu tô aqui ó, até que eu não estou com medo pra ver, tem. Eita, tô ficando louco, sai daqui. Eita, pega, foi me meter ruim de outra pessoa, corre louco do banco. Comer água, né, bora comer água. Fala aí, beber água. Beber água, beber água pra não morrer, não beber água morre. Como todinho. Muito bom. Agora, eu acredito que já tá acabando, é finito. Bora, sai da água logo, bicho. É difícil controlar, porque nesse jogo a gente tem um pouquinho de freeze. Um pouquinho de nada, de nada, de nada, um pouquinho de nada. Tem um pouquinho de freeze, velho. Aí, freeze é uma coisa bosta. Só Leo mesmo pra gostar de freeze, né. Leo que gosta de freeze, porque a gente anda, aí a gente continua andando. Freeze é uma coisa aqui. É chata. Pronto. Fome, seus claros. Ó o mapa aqui ó, ó. Que... Pô, nesse jogo tem coordenadas, não sabia não. Se ficar mal fácil pra se achar, velho. Nossa, eu nem sabia disso. Coordenadas nesse jogo. Pô, tem coordenadas. Esse jogo é a melhor coisa do mundo. É o melhor jogo do mundo. Parece Minecraft junto com... 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 Ark Survival. Nossa, é muito bom. Esse jogo é muito bom. Fazer o meu ninho aqui. Tá aqui. Ações. Colocar ali. Armazenamento. Tem... Um osso de carne junto com a planta dentro. Onde é que meu bicho foi arrumar isso? Onde é que meu bicho foi arrumar isso? Tem que rezar pra não dar isso. Gente, não me critico porque eu gosto de... 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 Agora lá. É a primeira roleta que eu gosto de girar. Vou virar de costas que eu não gosto de ver que bicho eu ganhei. Não sei porque, mas eu não gosto. Vocês estão vendo, né? Estão vendo. Só vou ver depois. Então já vai pausando o vídeo aí e vai tomar seu toguinho. Aí, pronto. Acabou. Eu nem tava vendo. Espero que eu... Esse bicho é meu favorito. É, dá pra conseguir. Eu sei que eu não consegui. Não mudou nada. Tem bicho novo. Tá parando ali. Ô bicho feio. Bicho feio. Mate. Vai pra isso. Bicho feio. Bicho feio. Esse vídeo vai demorar mais porque esse... O jogo não tá prestando não. Ela não tá colaborando hoje não, viu gente? Não tá colaborando não. Ah, bom. Vou pintar tudo. Que branco. Todo branco. Bora pintar. Assim. Aí. Isso aqui mesmo. Pronto. Acabou. Esse bicho é bom pra farmar, por quê? Ele não precisa comer, só precisa de água. Ele é ótimo pra farmar e tem mais carne aqui que eu nem precisava. Bom. É. Procurar água bem melhor que ó. Ó. Esse bicho é bugado. Ele é bom. Entendeu? É. 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 Também tem sangramento Tá fazendo branco? Ai não Eu ajudei muito assunto Acho que quero sair do jogo Ficar aí Ficar atento Tá mas eu vim aqui pra beber água Vai lá pra cá Hoje eu tô atento aqui porque eu tenho que ficar com o trechinho aqui ó Não vai não é É Vou ficar com o paterninha? Ficar aqui só com a cabecinha pra fora Ficar aqui só com a cabecinha pra fora Ficar aqui só com a cabecinha pra fora O cara é bonito Prodeiro Tem que ficar com o sede a água da minha missão ô gente quando eu conseguir fazer isso aqui eu vou meu chat e vocês ficarem vendo isso, entendeu? então dá uma pausa aqui e já volta e espere até lá vocês vão ver, vai estar 35 os cogumelos é, tá 35 35 não é bem, vai ser difícil respirar e cheirar agora eu vou para fora não me afogando me afogando minha cabeça está fora da água eu estou me afogando com você com você aqui olha lá olha lá olha lá já volto voltei gente, estou aqui consegui consegui 35 de dinheiro vou reiniciar para dar comida aqui para a gente porque eu não preciso mais comprar criaturas comprar criaturas clica, 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 clica vou virar aqui de costas e não mover você ganhou um beijo desapareceu? tá deixa eu ver que bicho que você falou tá ok 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 O humano, o último humano, que é o nome Jeff, o último é humano, eu tenho. Essas criaturas, não dá nada, ó, eu copiei por nada, foi. Oxe, ah, aqui, bicho feio dessa uva, velho, abelha, demônio, eu sou uma abelha, demônio. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí